Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês que eu não posso esquecer, que eu vou esquecer no final do vídeo, mas eu tenho que falar agora, já, ligue já. A gente tá chegando quase nos 500 inscritos, eu tô muito feliz por isso, tô muito feliz de ter vocês aqui comigo, participando, comentando, curtindo. O que eu quero pedir pra vocês, eu deixei na aba comunidade a votação do perfume da Odete Reutemann. A cada 500 inscritos eu vou fazer um perfume de uma das vilãs, amadas vilãs das novelas brasileiras aí. E aí, gente, eu deixei lá quatro perfumes, quatro opções pra vocês votarem, pra eu fazer a resenha. O perfume mais votado, quando a gente chegar nos 500 inscritos aí, eu vou fazer a resenha pra vocês, tá bom? Que perfume será que a Odetinha usaria? Nossa querida falecida Odete Reutemann, né? Que perfume será que ela usaria daqueles quatro ali, hoje, se ela fosse viva? Então participem, vamos brincar juntos aí, espero que vocês se divirtam, né? Ou se vocês tiverem algum perfume muito diferente daqueles que eu coloquei ali, deem a sugestão também, eu tô sempre aberta a sugestões, tá, pessoal? E se inscreva, não deixe de comentar meus vídeos, aqui eu gosto muito de bater esse papo com vocês, eu vivo chorando aí, que eu sou uma pessoa muito sozinha, né? Então vocês aqui são a minha companhia, tá bom? Muito obrigada aí, tá dado o recadinho, vamos seguir pra resenha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Suzy, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô aqui hoje pra fazer a resenha do Idoli Nectar. A gente chama de Idoli Nectar porque é muito mais fácil, né, gente, do que falar todo o nome e sobrenome do bichinho, tá? O nome dele é Idoli L'eau de Parfum Nectar. Imagina que a gente vai ficar falando isso o tempo todo, não dá, né, gente? Tô aqui com a minha canetinha de 10ml, caneta são essas pequenas apresentações aqui, tá, gente? Comprei no Natal, mas já conheci essa fragrância de muito tempo, muito tempo não, porque ela também não é tão antiga assim, deve ter uns quatro, cinco meses, né, que chegou ao Brasil. Já tinha conhecido, sim, fiquei enlouquecida aqui. Vocês cuidem quando forem comprar, gente, porque algumas marcas têm perfumes com spray, outras têm com rolom. Eu, particularmente, prefiro spray, tá? Quando é rolom eu costumo nem comprar porque eu acabo deixando de lado e não gosto. Ai, Suzy, vai fazer resenha só com 4ml utilizado? Gente, eu acho que se a resenha for honesta, não for jabá, não for querer induzir vocês a comprarem alguma coisa e sim passar as minhas impressões, eu acho que é válido, tá? Quero que vire frasco, sim, se eu tiver dinheiro, né, gente? Porque não sou rica, né? Quando der eu compro um frasco, porque ele é uma paixão esse perfume, tá? Já, já eu falo pra vocês aí minhas percepções todas. Vou comparar com o Idol, o de Parfum, que foi o primeiro da linha que saiu, eu tive também. Esse aqui tá usado aí uns 4ml, tá, gente? Mas a minha resenha sempre é bem honesta, tá? Então podem confiar. Tem gente que tem frascão aí de 100ml e não usou nem esses 4 que eu usei e faz resenha, tá, pessoal? Então eu acho assim, ó, não importa o tamanho do frasco, eu acho que importa sim se a pessoa usou, se ela tá sendo honesta, se ela não tá empurrando uma porcaria aí pra vocês, que nem às vezes tem umas resenhas de perfume inspirado que não presta e o pessoal fica empurrando, né? Bom, dito isso, vamos à nossa resenha. Só quero dizer que meu cabelo tá meio estranho, tá, gente? Até vou dar um alerta aí pra quem estiver procurando o Babyliss, alguma coisa pra enrolar cabelo. Gente, comprei esse negócio aqui, ó, tem alguns anos, só que eu usava pouquíssimo. Eu usava uma vez a cada 3 meses, 4 meses e passou a garantia, perdi a garantia, perdi praticamente o produto, tá? Isso aqui é da V-Beauty, é um cacheador automático, o cabelo entra aqui, você enrola e tal. Gente, isso aqui foi uma porcaria pra mim, a minha experiência foi péssima, tá? Eu usava pouquíssimo, ele já tá com algum mau contato, alguma coisa. Desde quando eu percebi, eu tinha usado, sei lá, umas 4 vezes num ano e já tinha perdido a garantia. Esse é daquele que engole o cabelo e tal, acho super prático, rápido, acho maravilhoso o jeito dele. Mas dessa marca aqui eu não recomendo, tá? Ele enrola quando quer. Então eu comecei a enrolar o cabelo, começou a dar certo aqui no primeiro e segundo cacho, simplesmente parou de funcionar. Ai, gente, eu tenho uma irritação com isso que nem sei. Não, ai, procurei pra comprar de novo, tá? Mais que o dobro, o preço não vou comprar. Não vou comprar pra que estraga também e tal. Bom, vamos à resenha que é o que importa, tá? Eu vou fazer aqui as minhas considerações. Olha só, eu olhei no site da Lancome e diz assim, ó. A Lancome se refere a ele como um perfume dourado. A embalagem é feita de materiais reciclados e seu mantra de detalhamento holográfico serve como um lembrete para sempre gritar seus mantras Idoli em alto e bom som. Então a Idoli vem trazendo uma mensagem. Claro, esse meu aqui não é holográfico, tá, gente? Essa embalagem é comum, é simples, tá? Mas a embalagem dos Idoli tem alguns deles que realmente tem essa característica holográfica, né? Bem bacana. Eu não lembro do primeiro Eau de Parfum, eu acho que não tem, eu não lembro mais. Mas o Aura tem alguma coisa ali, o Nectar tem, né? Bem forte. O que a embalagem diz aqui? Uma nova fragrância feminina para uma geração de mulheres líderes. Então a Idoli traz... a Idoli não, né? O Idoli traz essa mensagem bacana, importante, de empoderamento mesmo das mulheres, né? Acho bacana sim, tá, gente? Mas eu vou dizer aqui o que eu sempre digo em todos os vídeos. A pessoa que gostar da fragrância, se identificar, tiver afim de usar, vai usar e vai ser feliz, tá? Não é porque tem uma mensagem para as mulheres que a Idoli pensou nessa forma de marketing, nessa estratégia, né? Nessa mensagem, que eu acredito sim nessa mensagem. Não é por causa disso que um homem, uma pessoa de outro sexo vai deixar de usar, tá? O que importa é você gostar da fragrância, se identificar e ser feliz. O resto é o resto, tá? Eu vou falar aqui para vocês, ele é classificado como um âmbar baunilha. Essa minha embalagenzinha, como eu falei, ela tem 10ml. Mas a Idoli, o Idoli, eu estou chamando de A Idoli, né? Porque eu vou falar Alain Comi e Saidoli. Alain Comi traz esse perfume numa embalagem também de 25, de 50 e de 100ml. Aquela maiorzinha que o pessoal vive dizendo que parece um telefone, né? Gente, esse perfume aqui, deixa eu borrifar ele para vocês. Eu testei na loja e gamei, né? Há uns meses atrás, logo que ele saiu. Ó. O borrifador da caneta, eu não acho tão bom como o das embalagens originais, assim. Das embalagens maiores, tá, gente? Ó. Ele sai bem mais molhado, sai em jatos, né? Ao invés de brumas. Então, assim, realmente, o borrifador das canetas não é tão perfeito, tá? Quanto o das embalagens maiores. A Idoli fala que aqui tem um suflê de rosas, tá? Um buquê facetado de rosas colhidas à mão. Já no Fragrante, especifica mais como rosa de graça e rosa e rosa turca, tá? Então, vem trazendo esse detalhamento. E sim, gente, tem muito cheiro de rosa. É o que vai predominar na fragrância inteira, tá? Fala que também, no site da Lancome, fala que tem baunilha bourbon colhida a dedo. Eu não sei como é que seria colher com o dedo. Mas eu acho que é uma forma poética de falar que é delicadamente colhido, tá, gente? É que assim, eu sou... Eu levo meio que ao pé da letra, sabe? Meio lúdica coisa pra mim. Mas eu entendi a mensagem, tá? Que é delicadamente colhida. E depois fala que tem um acorde de pipoca, né? Uma explosão única de delícias doces. No Fragrante, fala que além de pipoca, tem caramelo também. Pra mim, ele é o mais doce entre os quatro Idoles. O Idole Eau de Parfum, que traz um adocicado. O Idole Aura, que traz uma coisa um pouco mais leve. O Idole Antons, que ele também é forte, é intensificado. Mas não é tão doce quanto esse aqui, que eu acho mais doce de todos, tá? Ai, Suzy, tu sente essa pipoca? Gente, de verdade, eu não sinto essa pipoca aqui como eu sinto no Pure Excess de Paco Rabanne, tá? Eu sinto um adocicado. Eu sinto uma pera mais madura. Embora a marca não diga que tem pera aqui. Mas ele tem o mesmo DNA do Idole Eau de Parfum. Ele é muito, muito parecido com o Idole Eau de Parfum. Mas ele é mais intenso. É como se essa pera, ela estivesse mais amadurecida. Um pouquinho menos aquática e mais amadurecida, tá? Gente, não é um doce de pera. É a fruta mesmo bem madura. As rosas também, parece que essas rosas, elas não estão tão frescas, não estão orvalhadas. Elas já estão num ponto mais maduro também, tá? Não chega a ser rosa que tá murchando. Não, é nesse sentido. Mas ela já tá uma rosa super encorpada, super amadurecida. Já passou por toda a fase da idade adulta. Depois, o que mais eu sinto? Ele tem alguma coisa, parece que esverdeadinha, alguma coisa cítrica. É uma pincelada no começo, assim. Mas esse acorde, essa nota não me escapou, tá gente? Eu sinto ela. Ela vai passar daqui a alguns minutos. Mas nesses primeiros minutos, eu senti ela. Eu peguei ela aqui, tá? Não sou assim uma profunda especialista. Eu sempre deixo claro isso. Eu sou uma usuária de perfumes, uma amante de perfumes. Mas essa percepção vai ser fácil pra todo mundo, tá? O que mais que eu anotei aqui? Pera madura com rosas almiscaradas, acorde os doces. Sim, é um perfume bem docinho, tá gente? Não é aquele doce de trincar os dentes. Não é aquele doce de lacrimejar. Porque senão eu não teria, eu não consigo ter um perfume assim. Pelo menos não nesse momento da minha vida. Como o fato da gente muda, os gostos mudam. Eu jamais digo que dessa água eu não bebo na perfumaria. Porque a gente muda muito, tá? Aí, gente, ele exala, assim, da minha pele. Ele irradia em torno de mais ou menos uma hora. Dá pra dizer que é uma hora certinho, tá? Todas as vezes que eu passo, eu cuido, principalmente por causa das resenhas, né? Ele é uma hora certinho, certinho. Ele fica exalando, tá? Aí depois ele fixa na minha pele aí umas sete, oito horas. Bem mais calmo, bem rente a pele. Quem tá do seu lado aqui, à sua volta, trabalhando, enfim, sentado do seu lado, vai sentir junto com você, tá? Mas ele irradia aí por uma hora, depois umas sete, oito horas, bem fixo na sua pele mesmo, tá? Não sai. A fixação dele é muito boa. Eu, Suzy, aqui, se vocês me disserem assim... Ai, Suzy, diz pra nós aí situação de uso, ocasião. Eu sou freestyle, né, gente? Pra mim, as pessoas usam quando elas quiserem. Mas eu, Suzy, tá? Eu, Suzy, eu não tenho carro, eu não dirijo. Eu tenho pânico de dirigir, tá, gente? Acho que só com hipnose eu vou conseguir curar isso. Eu, Suzy, não usaria pra praticar esporte, primeiramente, tá? Primeira situação. Porque eu acho que esse cheiro não vai combinar com o suor. Tem cheiros que a gente não se importa, tá? E como eu tava falando do carro e pulei pro esporte, como eu não dirijo, não tenho carro, eu ando muito a pé, eu ando muito de transporte público, eu não consigo usar num dia, assim, extremamente quente, tá? Não fez esse dia extremamente quente aqui em São Paulo, desde que começou o verão e eu comprei no Natal. Fez um dia bem quente, assim, mas não chegou aos 40 graus. Mas já lá pelos 36, 37 graus eu já não botei ele pra sair aí caminhando pela rua, tá? Porque eu acho que ele chega daquela pequena modificada, assim, num calor extremo. O cheiro ele fica meio que modificado, meio suado, aí eu não quis arriscar, tá? Mas isso sou eu, tá, pessoal? As minhas percepções aqui reais pra vocês, tá? Aí, gente, eu tava olhando aqui o que a Idoli tem, né? De produtos, assim, dessa... Do Idoli Nectar, exatamente, não tem nada, tá? Mas do Idoli em si tem cosméticos que levam esse nome, essa linha Idoli, né? Além dos cosméticos, tem maquiagens, tem uma loção hidratante ali que vem junto com o kit, vem a caixinha do perfume e a loção hidratante. Então tem mais produtos da linha Idoli, tá? Que são esses que eu citei pra vocês, que eu procurei no site. Lá no meu trabalho, gente, assim, é uma percepção que aconteceu comigo. Isso não quer dizer que eu tô indicando para estas idades estes perfumes, tá? Veja bem, são as percepções das meninas que trabalham comigo. As meninas, até os 25 anos, elas também têm o Idoli Eau de Parfum, como eu tinha, e elas gostaram mais do Idoli delas, do Eau de Parfum, do que do meu Idoli aqui, tá? Que elas acharam mais forte. As meninas ali, dos seus 25 aos 30, 30 e pouquinhos, amaram esse perfume. Ficaram loucas, anotaram o nome, vão ver na loja, vão comprar. Então, assim, não é que eu estou dizendo que o Idoli Eau de Parfum é para as jovens, e esse aqui para as mulheres que já estão amadurecendo. Não! Foram as percepções lá do meu círculo, tá? Então isso foi uma curiosidade, achei bem curioso, sim, achei bem interessante. Realmente é que o cheiro dos ingredientes parece que estão mais maduros. Então, de repente, as meninas que estão mais acostumadas, aí com perfumes mais levinhos, talvez achem ele mais forte num primeiro momento. É isso que eu estou tentando passar para vocês, tá? O que mais de importante que eu anotei aqui para passar, porque eu não quero esquecer nada, tá, gente? Esse aqui, em relação ao Eau de Parfum, então, ele se torna mais intenso. Não vejo uma diferença grande. Ai, Suzy, eu tenho o Eau de Parfum. Comprou esse? Gente, o cheiro é muito parecido, é o mesmo DNA. Esse acorde de pipoca, na minha percepção, não fez tanta diferença, sim. Tá um cheiro mais adocicado, mais acaramelado, sim, tá? Os ingredientes ali, como essa pera que eu sinto, essas rosas estão mais intensas, estão mais maduras. Mas, sinceramente, eu não vejo necessidade alguma de ter os dois, tá? Entre os dois, eu prefiro esse aqui, sem dúvida, tá? O outro eu desapeguei porque eu dei uma enjoada. Tinha alguma coisa que na minha pele ficava um pouquinho sintético, mas isso é na minha pele, tá, gente? Esse aqui, para mim, ele não fica com esse cheiro um pouquinho sintético que o outro ficava. Então, eu prefiro esse aqui, também pela intensidade. Esse aqui traz uma coisa ambarada que naquele lá eu não sentia. E aí, eu tô muito, muito na vibe desses perfumes ambarados, mais fortes, mais resinosos, mais intensos, tá? Então, eu prefiro esse aqui, neste momento da minha vida, tá? Isso é muito pessoal, muito particular. Eu recomendo que você sinta o cheiro dos dois, experimente os dois na sua pele. Porque cada experiência é única, tá bom, gente? Deixa eu ver o que mais que eu botei aqui para vocês. Ah, importante. Eu não tenho esse hidratante do Idol, tá? Mas a Mahogany tem. Gente, eu parei o vídeo por causa dos barulhos externos, tá? É, adivinha, porque é um pouco barulhenta. Me desculpem. É, eu não tenho esse hidratante da Lancome. Mas a Mahogany tem o Wild Rose. Eu vou deixar a foto aqui para vocês da linha que tem o perfume que é muito parecido com o Idol, tá? Muito parecido mesmo. É, tem o hidratante. Então, assim, eu tenho alguns hidratantes ali da Mahogany que eu uso com os perfumes. Dá para você usar tanto com a linha da Mahogany como com a linha dos perfumes originais, né? Das marcas francesas aí, importadas, enfim. É, como com os contratipos. A Burlesque e a Nancielo tem bons contratipos, tem bons perfumes inspirados no Idol, tá? Gente, eu recomendo que vocês conheçam, se tiverem oportunidade. Esse perfume para mim ficou espetacular. É o meu Idol preferido da vida, tá? É, esses contratipos ali que eu falei para vocês, esses inspirados tanto da Mahogany, Burlesque e Nancielo, é inspirado no Idol, não no Idol Nectar, tá, gente? Faltou essa... Eu estou fazendo essa ressalva aqui porque faltou dizer isso para vocês ali antes, tá? É, mas assim, valem muito a pena. São bons inspirados, sim, tá? A Mahogany, então, para se inspirar, ela é mestre e vale bastante a pena conhecer também, tá? Gente, acho que era isso, então. Muito obrigada a quem chegou até aqui comigo. Se vocês gostam, conhecem, querem conhecer, tem o outro Idol, me falem aí. Eu amo também. Só enjoei porque eu uso demais. Eu não sou uma pessoa comedida, contida, que sabe usar pouco, tá? Eu tenho que tomar banho dos perfumes e aí, quando eu faço isso, eu acabo enjoando um pouquinho, dependendo do perfume. Então, agora eu estou um pouquinho mais comedida, tá bom? Meus amores, muito obrigada e até mais!